Salve, muitos belezinhos, sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês e eu estarei vendo com vocês agora este vídeo lá do canal do Alexandre no Corte, tá? Foi um dos ADMs aqui, o João Gabriel que me pediu pra assistir, ele junto com o Kevin R. Neto, se eu não estou enganado, acho que eles fizeram esse vídeo aí, né? E o nome do vídeo é Alexandre Fora de Contexto, parte 1. Então, eu estarei vendo com vocês agora aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, então deixa o like, se inscreve no canal, acho que o chininho da rede já sabe o esquema, vai nadar com o tubarão, um beijo à espada do negão e aquela coisa toda que você já sabe, acho que tem hater que acompanha mais que alguns inscritos, então você já sabe o esquema, né? Continua acompanhando ainda as visualizações. Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react sem a vinheta. Então, só bora dar o play aqui em 3, 2, 1. Play-a! Eu tinha falado desse daí, eu acho que foi no terceiro. Nossa, meu Deus, eu tinha esquecido disso. Caralho! Ai, deixa ele fora de conto. Sacanagem, mano. Oi, gente, tudo bom? Eu estou aqui para atazanar a vida do Alessandro. Meu Deus. Ai, gente, eu adoro, eu estou fazendo atazanar a vida dele. Eu estou aqui agora, passando com a minha asinha na cara dele. Meus amigos estão aqui, são tudo haters, tá? Ai, olha só essa moquinha. Ai, pai, pai. Ai, ai, gente, ai, olha só como eu sou bonitinho de sonho, gente. Ai, olha só, gente, olha só esses olhinhos. Isso é, olha, tão fofo inteira. Eu vou passar na casa de vocês, vou entrar na boca de vocês, tá? Ai, cara. Vou engasgar toda, mano. Eu não sou o pico, mas vou fazer você se engasgar. Para você vomitar mesmo. Mano, o pior é que essas doideiras, eu não vou poder mais fazer aqui, mano. Eu não vou poder mais fazer essas coisas, mano. Mano, caralho. Caralho. E vem. Então você é uma bruxa mesmo, não é isso? Sim, eu sou mesmo. Eu sou a área de magia. Meu Deus. Mano, acho que eu estava meio que com sequela ainda do Bocum no pico, mano. Sei lá, eu estava muito retardado aí, mano. Mano, não é possível. Caralho. 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 Tá que pariu. Eu estou pinto. Igual se que era aqui, ele está gritando. Ai, meu Deus. Pintaram meu cabelo de lono. Não, mano. O pior é que eu estou assistindo aqui, tá? Eu ia postar o vídeo hoje do Viço Nerd, gente. Até peço desculpa aí pelo atraso do vídeo. Geralmente vocês veem meio dia. Eu ia postar o vídeo do Viço Nerd hoje, mas o YouTube meio que está de sacastragem comigo, tá ligado? Aquele último do... Sobre a Lodge, não. Perdão. Sobre a Lodgewin, né? Eu vi o vídeo por muito bom e tal. Inclusive, se der bom amanhã, eu estarei lançando, né? Só não lancei porque deu o cifrão amarelo. Não sei por causa de quê. Eu gravei o vídeo ontem. Hoje é quinta. Foi ontem, quarta-feira, que eu gravei. E aí deu ruim. Deu o cifrão amarelo. Não sei por causa de quê. Eu tinha postado, estava verde normal. Hoje o João, que é um dos administradores aqui, ele botou para... Para programar, para poder postar sozinho em meio dia. Quando foi ver, deu o cifrão amarelo. Eu falei, pô, do nada. Porque ontem estava normal e hoje foi com o cifrão amarelo. Que merda é essa? Aí eu mandei para análise e estou aguardando, né? Para ver como é que vai ser isso aí. Por isso que eu estou lançando esse daqui hoje, tá? Então, caso tenha vídeo amanhã do Viço Nerd, né? Só vai ter amanhã por causa disso. Se não tiver, é porque ainda não saiu. Eu só vou lançar quando eu sair esse cifrão amarelo. É claro, se sair, né? Ainda tem isso. Se não sair, eu vou lançar assim mesmo, né? Fazer o quê? Faz parte. Vamos lá. Seguinte, você, sua inútil, vai ficar apertando esse daqui. E eu vou ficar sentando nos caras, entendeu? Macho alfa de verdade. Cara, você não tem noção do trabalho que eu tive para montar o cenário para fazer essa dança aí, tá ligado? Eu tive que fazer três vezes. Três vezes é o cacete. Eu tive que fazer várias vezes para poder ficar certinho e sincronizado com roupa diferente, tá ligado? Então, esse daí me deu trabalho, tá ligado? Eu tive que montar um cenário aqui, um chroma aqui verde na parede. Botei no chão também. E o que estava no chão, toda hora escorregando, saindo na hora que eu estava dançando, tá ligado? Por isso que eu não me soltei legal na dança, tá ligado? Ficou uma dança mais simplesinha, mais acanhadinha e tal. Por isso que eu não consegui fazer melhor. Porque se eu fosse num estúdio mesmo legal, tudo verde, brabo, porra, ia ter uma hora de dar um break, mano. Espero que realmente eles venham para ficar, né? Mas aí sempre tem um brasileiro, dois ou três ou quase todos, né? Que vem com aquele amor, com aquele ódio do bem, por assim dizer, né? Enfim, achando que eu vou fazer uma diferença, vamos dar uma lacrada para ver se eles, né? Enfim. Falei, mano, tu é gay, tu deixou de beijar? Ele falou, mano, tu é gay, eu falei, não, tu é gay, tu que deixa? É, eu estou vendo esse vídeo aí. Black Shark, no negócio, isso aqui. Que é gay, tu que deixa? Tá, quando você fala para o seu amigo que vai assistir um vídeo no PC dele, você esquece o nome do vídeo. Esse vídeo aí, Black Shark, no negócio, está aqui para você, beijar a vontade, puxa uma sinta de minhas visualizações e depois você se levanta e vai nadar com o tubarão, ué. A gente já fez esse movimento aqui, enfim, né? A gente quer repetir. Arthur Oliveira Soares, Alexandre, já viu um anime do Comic... O quê? O anime do Comic... Se você estivesse revivindo Nabucu no Pico já... Alexandre só que fala em inglês! Ah o que? Ei Alexandre, o que? Eu ainda quero saber se você estrapear sua assa com o Black Shark. Eu faço, cara, é só que você parou de vir à casa, então... Você vai ter que vir e entrar em todos os quatro, para que eu possa pôr a sua assa com o meu Black Shark, não é você? O que é isso, mano? Eu não posso rir alto, porra. O que foi isso, mano? Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Plata-se no p... Sit-se no p... É louco, louco! O que? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Mano, inglês... Ai, caraca... Jojo pose. Meu Deus... Ai, ai... Ih, Bocu no pico! Ai, ai, ai... Não tente entender a física de Bocu no pico. Cadê o lateral? Dançando. Vai desanimar antes? Ah, meu irmão! Nove! Dez! Carai! Carai! Carai... Carai... Carai! Aí, pera... Cara, esse enginho do cu foi bravo Obrigado aí, cara, pela ajudinha aí Benjamin, minha roupa É, pum, pum Tá que pariu, mano Tá Pum, mano Eu botei Pum, tá Depois eu falei tá Pum, tá Ai, caraca, mano Ai, caraca Valeu, YouTube Sou o veado Puta que pariu, mano Enfim, né Ok Nasci pra ser zoado Ih, rapaz Caraca, meu irmão Isso é game, mano Tu tá ficando doido Doido Aqui o meninão, ó Aqui, ó Tá vendo o meninão? Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo o meninão? Tá vendo o meninão? Tá vendo o meninão? Ih, rapaz Do carro foi muito engraçado, mano. Eu não sei se eu ficar nesse nível aí. Caraca, agora que eu vou. Caraca. Jogou o cabelo aqui. Caraca, que merda, mano. Caraca, isso me lembrou o cara lá do trabalho, meu irmão. Ele faz muita mentira. Caraca, pior que é mesmo. Eu tinha esquecido disso, mano. Quando eu trabalhava no Detran de vigilante, tinha um maluco lá que ele vendia palheta de colocar no carro, né? Pra poder limpar o para-brisa e tal. Mano, um coroa ali parecia um índio. Ele ficava de boné direto. Aí eu, pô, maneiro e tal, cabelo assim, maneiro e tal. Mas quando ele tirava, era aquele calvo, tá ligado? E teve uma vez que ele foi sem um boné e ele botou exatamente igual o musculoso, mano. Botou a parte do cabelo daqui do lado e jogou assim pro cima. Ficou muito ridículo. O mais engraçado é que ele era mulher em alguma, né? O cara não podia ver mulher que ele tava lá, né? Tentando chavecar, não sei o que e tal. Se achando o máximo, né? O cabelo dele é lisão aqui. Aí aqui em cima, cara, ele vai e pega daqui do lado e joga pra cima. Pra fazer de quanto é que tem cabelo? Ai, caraca. Ô, caraca. Tá bom, já entendemos já. Sim, já entendemos. Já entendemos. Bota a minha cara aí também. Só me deixou me relembrando da desgraça que eu fui ver, meu mundo. Meu Deus. Socorro, tá que vergonha, mano. Meu Deus do céu. Tá, acabou. Meu Deus do céu, socorro. Até acabando o vídeo, mano. Cara, muito bom. Ficou muito bom esse compilado aí, ô. Alexandre do corte aí, gente, pra vocês aí, tá? É um canal aí do nosso... João Gabriel, também do Kevin R. Netson, se não me engano. O André, se não me engano, tá participando desse canal aí. Falei pra eles que eles podem pegar minha imagem. Pode fazer um canal sem problema nenhum, tá ligado? Que eu curto pra caraca também. Já que eu não tenho o tempo de fazer, eu deixo os outros fazerem. Não tem problema nenhum, tá ligado? Então, mano, eu curti pra caraca. Essa edição ficou muito engraçada. Eu tive que me segurar ao máximo aqui pra não estourar o riso às alturas aqui. Pra não destruir o condomínio, cara. Porque o negócio aqui tá bravo, mano. Foi muito legal, mano. Gostei. Meu Deus do céu, ficou muito bom, cara. Muito bom. Gente, o link do Alexandre no corte estará na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu reacts, tá bom? E é isso. Vou ficando por aqui. Aguardem mais vídeos. O vídeo do Vice Nerd sai ou não amanhã. Dependendo se sair o cifrão amarelo aí, como eu falei pra vocês, que deu ruim, tá bom? Então é isso. Obrigado aí pros membros, é claro. Eu tô esquecendo de falar isso nos finais dos vídeos. Eu peço desculpa. Mas eu quero agradecer aos membros aí do canal, que têm apoiado o canal aí, tá bom? E é isso, tá? Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu. Saindo da área.